Olá! Boa noite pessoal! Estou no aeroporto de Zurich, em alemão. Estamos à espera de uma pessoa especial. Ele é alentejano de gema! Olá Ricardo, como estás? Boa noite, tudo bem? Como é que estamos? Então, como correu a viagem? A viagem correu muitíssimo bem e agora estou ansioso para ver uma novidade que temos aqui para dar ao pessoal. Parece que comeste com o frio de capote alentejano. Não está muito calor. Em Portugal estava a chover bastante. Só para mostrar que estás no aeroporto. Olha que bonito! Olha só! Suíça! Olha, antes de mais quero te oferecer... Tenho aqui um envelope para ti. Ah é? Podes abrir. Ah, uma foto! É a foto da revista! É a foto do centro da revista! E depois aqui, saudações do nosso amigo Queilhas. É, eu carimbei, mas olha, saiu! Como vês? É, saiu! Não faz mal, é por causa do tipo de papel. É! Muito giro! Prontos! E vou-te dar o prazer de abrir esta revista! Que engraçado! Se quiseres mostrar aqui ao pessoal... E cá temos, cá temos! Portanto, isto é muito engraçado. A convite aqui do nosso amigo Queilhas... Vira, vira para cá, capa! Isso! Isso! Fez-me embarcar nesta aventura. Contar um bocadinho mais da minha história. Vá-balho! Saberem mais o que é que é o Vá-balho. E então, o que é que nós temos aqui? Vá-balho, como quem diz, vamos à dança! Queres abrir a revista? Então, o mês de Março... É meu! É meu não! É nosso! És o campeão! És o campeão! Da revista do sucesso! Da revista do sucesso! Cada sucesso! Vá cá isso! É uma... abre lá a revista! Ficou muito giro! É a primeira vez que estou a ver a revista e isto não está a ser nada... Isto não é nada ensinado! É aqui em direto! Para toda a gente! Vá lá! Muito giro! Vás à página central... Muito interessante! Muito interessante! A qualidade! Claro! E o cheiro de papel! Não cola! Espetáculo! Cá está! Foi a fotografia que eu tirei hoje para te oferecer género postal! É exatamente essa imagem! Sim! A imagem! Que está espetacular! Como sabes, as pessoas me mandam 4, 5, às vezes 20 fotos e eu escolho duas ou três! Essa está espetacular! Estás no Alentejo, não é? Na tua terra! Estou aqui na minha terra! Está espetacular! Pertinho de Santiago do Cacém! Foi aqui onde foi criada esta foto! E depois também há alguns momentos na televisão! E também na Suíça! Não é? Curiosamente aqui é o centro português de Boulle! Ou seja, fica na parte francesa! Muito bem! Na parte francesa! Olha! Então diz lá! Então diz lá! E o que é que tu vieses fazer à Suíça desta vez? Desta vez, além de receber este presente magnífico, que eu vou sugerir a toda a gente que tenha acesso ou que possa subscrever a Repórter X, que é uma revista aqui da Suíça onde faz a divulgação de centros portugueses, de portugueses de sucesso, de portugueses com histórias. Portanto é uma revista, já tive a oportunidade de ver outros números, é uma revista que vai contando um pouquinho, aproximando os portugueses, digamos assim, tentamos unir aqui os portugueses, não é? Claro que sim! E desta vez está cá o Ricardo Lejinha! Olha! Ó Ricardo! Músico porquê? Porque quase todos dizem que são artistas! Ou cantores! Tu és músico! Sou! É verdade! Mas na verdade tocas o acordeão, mas tens uma voz igual a qualquer artista, não é? Porquê músico? Claro! Mas aqui a diferença é que normalmente as pessoas são cantores, porquê? Porque só cantam, ou seja, têm uma base musical por trás, normalmente através de um áudio, têm uma base musical por trás e aí são cantores só. E eu não! Eu toco e canto! Toco acordeão mesmo e canto! Portanto é... Não fazes playback, de alguma maneira! Não faço playback! Pelo menos confessaste! Mas a gente vai tirar o microfone em qualquer sítio! Por mim estás à vontade! Até podes tirar o que quiseres! E se a voz falha e continua só o acordeão? Se a voz falhar, falha! Fica a registrar! Não, mas tirai do microfone! Calhas! Calhas! Não tenhas dúvidas! Eu não faço playback! Pá! Está combinado! Pessoal, vejam todos a revista Repórter X! É esta a novidade do mês de Março! Estou muito feliz! Calhas! Obrigado! É pá! Até me apetece estar com um abraço! Dá um abraço! Um abraço! Deixa virar isto! Dá lá um abraço! Continuar! Continuar! Já iam nos apagar o vídeo! Dá lá um abraço! Aqui um minhoto com um alentejano! Somos da mesma altura! Parecemos grandes lá no... Desculpa, vou lá mas eu sou maior! Saco de salto! São as botas alentejanas! Pois é! Isto aqui é tudo alentejano! 100%! Pois é! Muito bem! Repórter X do mês de Março! Imaginavas a revista assim com... Tu capa assim tão... Não! Estou... Estou explícido! Estou espantado! Sobretudo pela qualidade! Tem muita qualidade! Parabéns! Muita qualidade! Se trabalha bem não se trabalha! Não é? Está bem! Mas podia ser um papel mais tipo jornal! Sim! Já vi algumas revistas que tu esfolhavas e ficavas com os dedos cheios de tinta! Não! Aqui não! E o cheiro aqui não! Aqui há brilho! Há brilho! Esta revista vai fazer sucesso! Sucesso! Vamos a isso! Vamos a isso! Aliás, o teu programa na Rádio Nasci para Cantar, que nós chamámos por Repórter X, foi o que tive mais audiências de todos! Graças a Deus! Se calhar não foi aquilo que foi mais visto ao longo dos vídeos, também não andei a ver, mas no direto foi mais visto! Boa! Estás de parabéns, Algas! Muito obrigado! Estamos de parabéns! Isso é um conjunto de vários fatores, não é? Que faz com que isso aconteça e sobretudo também a curiosidade! Acho que isto é uma curiosidade de me conhecer um bocadinho mais! E quando calhar voltamos a fazer outro! Deixa passar agora os eventos da Repórter X e aqueles convidados que estão à frente e depois tu e a Margarida e outras pessoas que entraram, eu tenho outra vez entrado! Têm todas entrado outra vez! Claro que sim! Muito obrigado! Olha! Calhas! Vou-me despedir de ti aqui com um grande abraço! Eres o maior sucesso aqui para esta edição do mês de Março! E também um sucesso para ti! Continuas sempre aí! Sempre em frente! Deixa-me fazer-te uma pergunta! É verdade que tu és falar barato? Fala barato! Que falas muito! Eu falo muito, mas não é barato! É caro! É caro! És como eu então! Tu me falo muito! Tu me falo muito! Mas não estou calado! Não! Claro! Temos que falar! Esta profissão é mesmo para isso! É para falarmos! Para entretenermos as pessoas! E tu também! Mas tu apanhas-te uma surpresa! Quando dizes que vens a Zurique a esta hora, eu pensei que estavas a brincar! Eu nunca estou a brincar! Faço as coisas mais surpreendentes que podes imaginar! Eu realmente vivo aqui perto! Venho até Zurique porque é sempre aqui que eu venho ter! Qual é o centro que vais atuar? Vou estar em Interlaken! Interlaken! No restaurante Delícias Algarve! No Dia da Mulher! Ok! É verdade! Fica aí o convite! Deixa lá uma revistazinha ao senhor! Sim, sim! Olha! Já agora tenho então aqui algumas revistas! Para ti! E tenho aqui esta! Trago umas 4 ou 5! Depois deixas lá no centro! Que é a capa anterior à tua! Ok! Que também merece relevo! Que é sobre motos! Ou seja, a oficina de motos! Aqui na Suíça de um português de sucesso! Ok! Que é o Tino Piloto! Ok! Está bem? Eu o entrego lá! Com todo gosto! Prontos! E um dia que vais à televisão levas uma revista! Faz como o Alexandre Faria! Vamos então tratar disso! Ou faz como o Aquedas! Porque o Aquedas também leva! Mas o Aquedas tem que promover o seu produto! Claro! Também leva quando lá vai! De novo os meus parabéns pelo teu trabalho! Força! E continua sempre a levar a língua portuguesa para a frente! Porque é muito importante! A todo mundo! Através da internet! Como hoje neste live! Grande abraço para todos! Beijinhos e abraços! E agora! Sabem que eu sou o Alexandre! Mora um pouquinho a andar! Temos que ir embora! Tchau! Tchau tchau! Muito boa noite pessoal! Aeroporto de Zurique! Folgrafam! Aeroporto! Uma boa noite a todos! E até uma próxima!